Chegou a hora que todos nós estávamos esperando Carla, você continua a mesma, mas sua voz é uma engrossada, hein? Tá, vamos lá de novo. Ajuda aí, Boixá Calma aí, calma aí, calma lá. Antes de começar mais uma retrospectiva do José Simão, a gente tem que perguntar, pô. Alguém aí tem algo contra o Buemba Buemba? Fala logo, hein? Ou cale-se para sempre. Vocês ainda estão com essa bosta, com essa merda? Assim, um Buemba Buemba Buemba? Porque o meu ouvido é finico, é? É por isso que eu não estou ouvindo mais essa porra, Sérgio Bono de Nilce. Aquela merda mesmo, viu? Vou te falar, viu? Porra, eu sou de velho, já bisavô. Velho bisavô. Em Buemba 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 lá. Ah, porra, eu parei, oi? Ficou uma merda, Sérgio Bono de Nilce, viu? Ficou uma merda, merda, merda. Ficou uma merda aqui, ó, de Santo Antônio. Vitória Espírito Santo. Ficou uma merda na casa do cac... Ficou uma merda, merda. Ficou uma merda, merda. Retrospectiva by José Simão, na Band News FM. E não foi só o... Buenga, uenga. ...que não agradou uns e outros em 2018. No último ano de mandato, o presidente Michel Temer também teve a impressão de que tem gente que não gostou muito dele, não. Olha essa frase. Às vezes, eu acho que as pessoas não vão com a minha cara. Michel Temer. Às vezes não, meu filho. 94% das vezes. E além da falta de popularidade, Michel Temer teve que lidar com outro problema em 2018. Temer tem aposentadoria suspensa por não provar que está vivo. Mas ele não está vivo. Estou exigindo... Tem que pedir uma pastilha. Você acha que uma pessoa com uma voz dessa, das profundas, aquela mãozinha de cadáver, já me mandou ele chegar no guichê... É, como é que ele vai falar? Para provar que ele está vivo. Como é que vai ser o encontro dele? Eu estou vivo. Faço uma pastilha. Então, eu sou o funcionário da Previdência e você é o Temer, chegando no balcão. Bom dia, o que o senhor deseja? Eu estou vivo. E essa cor? Me passo uma pastilha. Além da pastilha e da uva, o que também passa é a faixa presidencial. Michel Temer sai e entra Jair Bolsonaro, que venceu Fernando Haddad no segundo turno das eleições. O Bozo ganhou e o Andrade virou de cabeça para baixo. É, é verdade. É, me diz que a única virada que os petistas sentiram foi uma virada no estômago. É verdade. Estavam convencidos ali. Vai ter que ter estômago. Resumo das eleições. Vai. Deus acima de tudo. Bolsonaro acima de tudo. Eu acima do peso. O filho acima do muro. E o Dória em cima de sim. O nosso amor virou notícia. Ganhou a capa do jornal. Pois é. Eleito governador de São Paulo, João Dória comemorou. E com camiseta personalizada. Viralizou geral. Camiseta da Vitória. Ah. Suruba do Dória. Eu fui. Quem também ganhou os grupos de WhatsApp e as redes sociais foi o candidato à presidência pelo Patriota e com marchinha também personalizada. É a sonora do nosso Jesus Cristo Superstar, Cabo Daciolo. Ah, sim. Que os marcheiros de Campinas fizeram na versão Tim Maia. Olha, então solta aí registrando presença, né? E as orações do Cabo Daciolo no Monte Ursal. Ursal, é isso? Vai lá. Solta o Tim Maia. Glória a Deus. Maravilha. Leva. Leva. Leva a Vitória em Cristo. Quem não dança, segura a crença, hein? Olha aí. Uau. 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 Lá do Monte. Lá do Monte. Vamo lá. Do Monte ao Ursal. Eu subo. O jejum é legal. O jejum é legal. O mistério. Do Monte ao Ursal. Do Monte ao Ursal. Sou pentecostal. Olha o break. Em línguas, hein? Tem que ter seremia. Arregui serem baia. Subia. Acere rei. Tome iluminati. Toma o maçom. Cabo da ciolo com certeza. Tome iluminati. Toma o maçom. Cabo da ciolo com certeza. Glória a Deus. Leva a Vitória em Cristo. Leva. Vou ganhar, hein? Mas apesar da fé, ele não venceu. Quem também não recebeu muitos votos foi o candidato do PSDB. Dólar dispara. Chega a 4.6. E já ultrapassa Geraldo Alckmin. Chuchu, beleza! É, talvez o problema do candidato do PSDB tenha sido a falta de carisma. Contra a falta de carisma. Alckmin conta causos e piadas em discurso. Animador de velório. Como é que é? Como é que é animador de velório? Sabe aqueles que ficam em velório contando piada? Sabe aquela do metrô? Quem tentou disputar a eleição e não conseguiu foi o ex-presidente Lula, que começou o ano condenado em segunda instância no caso do Triplex. Lula, apesar dos revéses, ele acordou cantando. Ah, é? Breaking news! Breaking news! Espera aí, pô! Como é que é isso? Ai, meu Deus! Me dei mal! Vou conhecer o japonês da federal! Ai, meu Deus! Me dei mal! Antes de ser preso, o ex-presidente tentou recorrer mais uma vez, mas não deu. E o Lula, hein, presidente? Negaram o habeas copo preventivo ontem pra ele, hein? Habeas copos. É. Diz que a fortuna do Lula tá em birite coin. O Supremo Tribunal Federal também analisou a questão, e claro, com uma linguagem não tanto quanto rebuscada. O percentual de provimento de agravo. Acompanhar a construção da ideia da súmula. Confirma ou infirma a decisão de médio. Dito fumo zuboniúris. Portanto, a mim me parece, com todas as vênias de estilo, presidente, como causa pretende dessa vescó, a devera vênia, essa norma reclama uma interpretação finalística, uma interpretação sistemática pelo demasiado apego à letra dos dispositivos. E o perículo imora. Tô entendendo tudo! Olha aqui, você sabe que eu tive um problema mesmo no meu dito fumo os buniúris e operei no Einstein. Tá vendo? Se botar o meu dito fumo os buniúris no meio, eu boto no meio do seu. No fim de todo esse processo, o ex-presidente foi preso e levado para a sede da Polícia Federal em Curitiba, mesmo após apelar às diversas instâncias do judiciário. Lula é o único corintiano que não teve sorte com o juiz, hein? Lula diz que deixou de ser um ser humano e virou em mim... Eu não sou um ser humano, eu sou uma ideia. Uma boa ideia. Após a prisão, a discussão ficou concentrada no tempo do banho de sol. Eu duvido o Lula ter duas horas de banho de sol por dia. Por que, presidente? Ninguém em Curitiba tem isso. Dias depois, em protesto à prisão, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto invadiram o tal Triplex do Guarujá no litoral paulista, mas a galera, pelo visto, não gostou muito, não. Oi, Simão. É tão ruim o Triplex que nem o MTST ficou lá por mais de 24 horas. Não, ficou duas horas. Não, e eu vi o vídeo e uma falou para a outra, mas tanto buchiche por causa dessa merda. Eu vi o vídeo. Primeiro, não tinha dono. Qual vai ser o destino daqui? Agora invadir é mole, como diz o outro. Não dura pagar o condomínio. Outro assunto que parou o Brasil em 2018, e quase que literalmente, foi a greve dos caminhoneiros contra o modelo de reajuste dos combustíveis. E até o Lula entrou na polêmica. Se o Brasil declarar estado de sítio, o Lula já mandou avisar que não é dele. Como é que ele vai falar que não é dele? Esse estado aí não é meu, não. Seria do bubá e do bita. Também teve outro ex-presidente que protestou contra a greve. O presidente Simão entrevistou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sobre a questão do desabastecimento. Sim, sim, sim. Pois não. Oh, 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 oh. Será que não é possível? Será que vão faltar minhas trufas? Veja um dom. Eu vou pra Paris. Eu vou pra Paris, mas não é possível. Vou faltar minhas frutas. Minhas trufas. Vai, chama o exército. Como se chama isso? Desabastecimento gourmet. Uma galera esquecida também se posicionou. Sobre o que mesmo? Domingo, aqui na Paulista, essa faixa na marcha da maconha. Maconheiros com os caminhoneiros. Fora Temer. A flaca é maconheiros com caminhoneiros. Fora quem mesmo, hein? Além da greve dos caminhoneiros, também houve intervenção federal com o uso do exército no Rio de Janeiro. E teve carioca tentando chegar ao trabalho pegando carona. Charge do Nicolelo. Um carioca acenando pro tanque. Porque tem mais tanques que ônibus, né? Passa na urca. No esporte, foi ano de Copa do Mundo na Rússia. E o Brasil estreou contra uma seleção forte. Seleção da Suíça. Opa! Cunha, Cabral, Serra, Maluf, Paulo Costa e Paulo Preto. Peraí. Na defesa, Gilmar Mendes. Na defesa, sozinho, Gilmar Mendes. E teve de tudo nessa Copa. Neymar, com fama de caicai. Virou verbo. Piso molhado. Cuidado para não Neymar. Hoje eu vou beber até Neymar. Teve Messi, perdendo o pênalti para a revolta do narrador argentino. Que lindo espectáculo para a Argentina, si. Aí vem Messi, se prepara para o tiro notable. Se prepara o ídolo. Viva Argentina. Estamos adelante, que chupen os vikingos. Vem Messi, camina, tira e... E eu gosto porque ele está animadíssimo, né? É, não. A Argentina notável, né? Na que chupen. Na que chupen não sei o que, Itália. Não! E teve grito de gol no meio de um telejornal, irmão. O Zancor estava falando sobre economia. E a equipe de telejornalismo, aí como se fosse esses 40 aí da Band, gritassem gol! Vamos ouvir. Vamos ouvir, vamos lá. O que é o repasso dos pañales, não? Que representam dentro do que é o presupuesto tanto, 6%. O Brasil caiu na Copa para a Bélgica, e o segredo dos belgas foi o local do treino na véspera da partida. Excelência, sabe onde a seleção belga vai treinar agora, na Copa? Não. A seleção belga vai treinar agora para o jogo com o Brasil numa cidade chamada Dedovski. Como é que é? Dedovski? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! A seleção da casa surpreendeu. A Rússia, sob o olhar atento do presidente Vladimir Putin, só deixou o Mundial nas quartas de final, depois da derrota nos pênaltis para a Croácia. Sabe o que o Putin falou depois do jogo? Brinquenil! Brinquenil! Pô, como assim? Ele puxou... Ok. Vai. Ok. Já pode soltar as famílias dos jogadores. Por falar em Putin, no noticiário internacional, 2018 foi um ano de muitas descobertas. O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, é brasileiro? Kim Jong-un e Kim Jong-il. Dois. É, é o pai, né? É. Usaram passaporte brasileiro, os falsos. É, é, é. Então, Kim Jong-un é brasileiro, coisa nossa. É, é, é. Ele tem um... O Kim Jong-un tem um karaokê no Borretiro. Na América do Sul, teve terremoto. Uma informação que está chegando agora às agências. O Peru tremeu, hein? É, terremoto agora. Muitos ouvintes ligando, mandando mensagem, porque estão dizendo o meu não. O meu não. Chacoalha o Peru. Eu não tenho maturidade para encarar essa notícia. Na América do Norte, o Peru também tremeu. Excelência, eu achei que você ia dizer que é a melhor notícia do dia com a seguinte manchete. Donald Trump tem pênis em comum. Diz atriz pornô, Stormy Daniels, em livro sobre caso que teve com o presidente americano. Diz que o PIB dele é menor que o nosso. Por falar em PIB menor, já fica o recado para todos os nossos ouvintes, fãs do Buemba Buemba. Em 2019, a gente já sabe quem é que vai pagar a conta. Governo diz que quem vai pagar a conta da crise é o Tesouro. Obrigado por me chamar de Tesouro. Ai, que fofo. Você sabe, você é um Tesouro, né? E aí, você que é, Simão. Essa retrospectiva teve edição de Arthur Covre. Sonorização de Hugo Alexandre. Vocês ainda estão com essa bosta? Esse um buenga-buenga? Você que vê se meu ouvido é finico, é? É por isso que eu não estou ouvindo mais essa porra, essa é a Band News. Um buenga-buenga! Tchau! Você ouviu Retrospectiva mais José Simão, na Band News FM.